Policial civil mata soldado da marinha em discussão por causa de bolo de aniversário. Quadrilha que fraudava concurso público cobrava até 350 mil reais por vaga para delegado. Pesquisa Ibope aponta Lula e Bolsonaro à frente da disputa pela presidência em 2018. Presidente Michel Temer recebe alta depois de cirurgia na próstata em São Paulo. FBI indicia por conspiração o chefe da campanha que elegeu Donald Trump presidente. Estado Islâmico usa imagens de Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo em propaganda terrorista. Corinthians sob pressão. Fiel picha muros do Parque São Jorge de olho em jogo desta noite do Palmeiras. Deram brecha, deixaram chegar, agora é só partir para cima para comemorar, né? Está no ar o SBT Brasil com Joseval Peixoto e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. Sete pessoas foram assassinadas a cada hora no Brasil em 2016. É o maior número já registrado na história. Os dados divulgados hoje pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que a violência está se tornando uma doença crônica no país. E ainda segundo o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a polícia do Rio de Janeiro é a que mais morre no país e a segunda que mais mata. Em São Gonçalo, uma região metropolitana, um policial civil matou um marinheiro por causa, olha só, de um bolo de aniversário. E um homem matou o próprio pai e duas irmãs e ainda atiou fogo à casa da família que fica em Campinas, no interior de São Paulo. Outras duas pessoas também foram mortas. O assassino se matou antes de ser preso. E a execução de um estudante desencadeou mais uma guerra entre quadrilhas na Zona Norte do Rio. Os corpos de dois homens foram mutilados, embrulhados, como se fossem presentes para bandidos rivais. O batalhão de choque informou em nota que está apurando as circunstâncias em que o mototaxista foi ferido. Uma estudante de 22 anos foi assassinada com um tiro no peito durante uma briga de casal em Mungaguá, na Baixada Santista. A mulher que fez o disparo fugiu. Agricultores que ocupam parte de uma reserva indígena no Pará acusam o Ibama e a polícia de agir com truculência em uma operação para desocupar a área. As polícias de Goiás e do Distrito Federal desarticularam um esquema de fraudes em concursos públicos. Vagas para delegado e a aprovação no curso de medicina eram negociadas por mais de 300 mil reais. É isso aí. Em nota, o Inep, que é responsável pela aplicação do Enem, esclarece que não foi notificado sobre a operação e que pediu informações sobre o inquérito. A defesa do SEBRASP disse que não tem nenhum envolvimento com as fraudes e que a entidade colabora com as investigações. A polícia gaúcha e o Ministério Público fizeram hoje uma operação numa casa de jogos inaugurada há poucos dias em Porto Alegre. Um produtor do SBT flagrou o frequentador apostando dinheiro em máquinas caça-níqueis no fim de semana. Nos Estados Unidos, o ex-chefe de campanha de Donald Trump, Mr. Paul Manafort, se entregou à Polícia Federal americana. Ele foi indiciado por mais de 10 crimes, entre eles, conspiração contra o país, na investigação que analisa a ligação entre a campanha de Trump e a Rússia. A Espanha abriu hoje um processo criminal contra os líderes depostos da Cataluña. A medida foi tomada em represália à declaração de independência da região na sexta-feira. Em instantes, o governo diminui a estimativa de valor do salário mínimo para o ano que vem. Há voltas aulas no colégio em que um aluno matou dois colegas a tiros. Você vai ver já já. O presidente Michel Temer recebeu alta hoje do hospital em São Paulo. Ele passou por uma cirurgia para desobstrução da uretra. O governo anunciou hoje uma redução na previsão do salário mínimo para 2018. De acordo com o Ministério do Planejamento, a medida se deve à inflação mais baixa este ano. O índice serve de base para o reajuste do mínimo. O ex-presidente Lula lidera as intenções de voto para a presidência da República, segundo pesquisa Ibope divulgada hoje. E seu oponente mais competitivo é o deputado Jair Bolsonaro. O Ibope ouviu 2.002 pessoas em 143 municípios entre os dias 18 e 22 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para menos ou para mais. E vamos a outras notícias pelo Brasil. Veja a seguir, depois de mais de uma derrota, torcedores do Corinthians pincham o muro e o clube pressiona. Motoristas de aplicativos e transporte param o trânsito em protesto contra a regulamentação dos serviços. A gente volta já já. Quase 400 mil pessoas já foram vacinadas contra a febre amarela na última semana na cidade de São Paulo. No país, 777 casos foram confirmados de dezembro do ano passado a junho deste ano, segundo o Ministério da Saúde. E para evitar um novo surto da doença, empresas estão vacinando os funcionários que trabalham em obras perto das regiões de Mata, na Grande São Paulo. A terça-feira será de muita nebulosidade sobre o centro-sul do país, onde a chuva continua. Uma frente fria se forma em alto mar e avança pelo litoral do sudeste. Junto com os ventos em altitude, mantém a chuva desde o norte do país. Volta a chover sobre o interior do nordeste após meses de seca. São poucas as áreas mais claras que continuam com o tempo seco. À tarde, o tempo continua abafado, com 30 graus em Salvador. Risco de temporais em Brasília e máxima de 28 graus. Sol entre nuvens em Porto Alegre, onde os termômetros chegam aos 24. Em São Paulo, o dia continua nublado e com chuva fraca. Máxima de 27 graus. Agentes do Serviço Reservado da Polícia Militar prenderam hoje um dos suspeitos de participar da morte do comandante do 3º Batalhão do Meier, no norte do Rio, o coronel Luiz Gustavo Teixeira. Richard Soares Faustino, de 24 anos, foi preso no Complexo do Lins e está sendo ouvido neste momento na Delegacia de Homicídios. Ele teria dirigido a moto na fuga dos criminosos. Motoristas de transporte por aplicativo fizeram protestos hoje nas capitais de praticamente todos os estados do país. Eles são contra o projeto de lei que regulamenta o serviço que deve ser votado amanhã no Senado. A mãe do adolescente que matou dois colegas e feriu quatro em um colégio de Goiânia prestou depoimento hoje. Dez dias depois do crime, a escola retomou as aulas hoje. A segurança foi reforçada na cidade de Humaitá, no sul do Amazonas, após o ataque de garimpeiros contra entidades ambientais. Dois suspeitos foram presos. O conflito começou após uma operação contra o garimpo ilegal. Uma página de propaganda do Estado Islâmico na internet vem divulgando uma série de montagens com jogadores de futebol para ameaçar a Copa do Mundo do ano que vem. Em uma delas, por exemplo, Neymar aparece chorando ao lado de Lionel Messi, degolado. E agora o campeonato brasileiro. O Cruzeiro vai vencendo o Palmeiras por 1 a 0. Esse resultado mantém o Verdão seis pontos atrás do Corinthians. O maior interessado nesse resultado, na verdade, é o Corinthians. O timão, líder do brasileiro, perdeu de novo. E viu a distância para o rival, que chegou a ser de 17 pontos, cair bastante. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. 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 Tchau.